Será que você não tá exagerando nas suas ambições dentro da corrida de rua? Será que você precisa correr realmente uma maratona? Mas pra que a gente precisa correr uma maratona? Roda a vinheta que eu já vou comentar a respeito dessas e outras questões a respeito da corrida de rua e da maratona, os 42K. Bom, mas o assunto agora que eu quero comentar com vocês o mental e o físico tem que estar alinhado pra você poder correr uma maratona. Eu gosto, eu, careca de correr. Quando eu falo eu, gente, eu quero enfatizar que cada um é um. É isso. Você já sabe isso, provavelmente. Mas quem é corredor de rua e muitas vezes a pessoa que tá começando agora na corrida correu aí seus 10, seus 15 e tá pensando em correr 21 ou já correu 21 e já quer ir pro 42. Às vezes tem um, dois anos de corrida e já quer ir pros 42. Calma. Não tenha pressa. Por quê, gente? Porque maratona não é uma coisa pequena. Maratona é uma distância muito grande que exige do nosso corpo muito esforço e muito treino. É isso mesmo. Exige muito treino. Você tem que treinar pelo menos, pelo menos, o ideal seria uns 5 dias por semana, mas pelo menos 4 vezes por semana. O ideal são 5. 5 dias de treino. Correndo. Num dia você vai correr lá 12. No outro dia você vai fazer fartlek 12. No outro dia você vai correr mais 10. com uma rodagem. Depois outro dia outro uma rodagem de 15. Depois outro no final de semana mais uma rodagem de uns 20. Então você tem que somar tudo isso aqui. É rodando 60, 70 quilômetros por semana. Você tem esse tempo? Tem. Tem família. Tem trabalho. Tem estuda, faculdade. Tem escola. Tem o seu dia a dia. Os teus relacionamentos aí. a vida com a tua namorada, com a tua esposa, com os teus filhos. Tudo isso você vai ter que, sabe, organizar pra encaixar nesse meio, nessa tua vida, a maratona. Porque nós, eu tô me incluindo nessa, nós, porque eu também não sou um corredor de rua profissional e eu não vivo da corrida. Eu acho que você também não vive da corrida. Eu tenho aqui um canal, eu gosto de colocar meus treinos, enfim, dar dicas e tudo mais, mas eu não vivo da corrida. O meu salário não vem da corrida de rua. Então, a corrida é um hobby, é um passatempo, é um prazer pra mim correr, mas não é o meu ganha-pão. Então, obviamente, que o tempo que me sobra no meu dia, depois que eu cuido da família, depois que eu trabalho, depois que eu, sabe, faço os meus estudos, aí que eu vou correr. E pra você é assim também? Se pra você é assim também, você tem que pensar, bom, pra eu correr uma maratona, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter o tempo da corrida. Eu não sei que cidade você mora, eu moro numa cidade em que tem um trânsito complicado. Joinville, por exemplo, pra eu treinar em pista, no meu bairro, aqui onde eu moro, não tem pista. Só do outro lado da cidade, que tem uma pista, que é mais ou menos uns 10 quilômetros daqui onde eu moro. Tá 12, quase. Essa distância, eu tenho que percorrer de carro. De carro, esses 12 quilômetros, em dias normais, eu levo em torno de 30 minutos. com o trânsito normal. Pra ir. Mas, pra voltar, normalmente, que é o tempo que eu tenho, geralmente final de tarde, que eu vou fazer esse treino, o rush já me ocupa mais uns 45 minutos pra voltar. Porque daí eu vou pegar o horário de rush. Eu vou pra lá mais 5 horas, na volta, 6 horas, eu pego o rush. E aí o rush, 45 minutos. Então, 30 minutos pra ir, mais 45 minutos pra voltar, já deu mais de 1 hora e 15 aí. Brincando. Isso quando não tem problema no caminho, coisa e tal. Então, 1 hora e 15. Mais 1 hora de treino, são 2 horas e 15 que você tem que tirar do teu tempo pra fazer o seu treino. Isso quando dá tudo certo, né gente? Porque às vezes, na última hora, você tem que, filho pra levar na escola, tem algum compromisso que acontece, né, de última hora. Às vezes você tem coisa na casa pra arrumar. Enfim, o dia a dia da vida. Às vezes você fica doente, às vezes a cabeça não tá legal. Isso tudo, os dias tão passando. Os dias não esperam você. Ah, agora, hoje você tá bem. Que bom, vamos fazer o treino. Mas e amanhã? Será que você vai tá bem? E depois? Isso tudo, você tem que colocar no pacote, tá? Colocou isso tudo no pacote? Beleza. Tô preparado? Aquilo que eu sempre falo, em outros vídeos eu já falei. Já correu? Na minha opinião, você tem que ter corrido pelo menos cinco meias maratonas em prova. Cinco. Cinco meias maratonas. Ah, correi uma meia, já tá bom, já posso ir pra maratona. Não. Cinco meias maratonas, primeiro, pra depois você ir pra uma maratona. Cinco meias maratonas bem corridas, tá, gente? Treinadas também. Não é cinco meias maratonas andando, conversando, parando, tirando foto. Na minha opinião, isso não é correr meia maratona. Correr. Fazer pelo menos cinco meias maratonas e dessas cinco, pelo menos uma, abaixo de duas horas. Por que que eu falo isso? Por que que o tempo é importante numa corrida? Porque quanto mais tempo você passa correndo, maior o teu desgaste, maior a possibilidade de você se machucar, porque você fica com mais tempo batendo o pé no chão. Você tá mais tempo colocando o teu corpo no estresse. Então, quem corre uma maratona quatro horas, você vai concordar comigo. Se você corre uma maratona quatro horas, você sofre menos do que quem corre uma maratona cinco horas. Não sofre? Você chegou antes, você correu quatro horas, você não correu cinco. Então, uma coisa é você fazer uma maratona em cinco horas, você vai sofrer mais do que quem corre quatro. Só que quem corre quatro, treinou pra correr quatro. E conseguiu atingir essa velocidade, média de cinco e trinta, e fez a maratona em quatro horas, ou até um pouquinho menos. Se você fez em cinco horas, você sofreu mais. Você ficou mais tempo batendo o pé no chão, você andou, enfim, você sofreu. sofrer, que eu digo, tem gente que não. Ah, eu não sofro, eu corro curtindo. Tá bom. Cada um, cada um. Mas eu tô falando de correr a maratona. De percorrer os 42 quilômetros, e chegar no final inteiro. Eu não gosto daquelas cenas, que muita gente acha muito bonito, aí superação, superação, de gente que chega se arrastando, gente que chega, sabe, caindo, com as pernas bambas, sendo levado pelos outros, porque não tá conseguindo chegar. Gente, eu não acho isso saudável, até porque correr uma maratona não é saudável, né gente, 42k, não é por pouca coisa, tanto é que apenas 1% da humanidade correu uma maratona, da humanidade, porque não é todo mundo que consegue, e mais do que isso, maratona não é pra todo mundo. Põe isso na tua cabeça. Maratona não é pra todo mundo, pode dizer que não seja pra você. Ah, mas meu amigo correu, fulana de 60 anos correu, fulaninho de... É cada um. Não queira se aventurar, e às vezes querer copiar, um outro ou uma outra, porque ela fez ou porque ele fez. Você não é igual a ninguém, né? Como diz aquele meme, né? Você não é igual a todo mundo. Todo mundo fez, mas você não é todo mundo. Você é você, teu corpo, a tua resistência, a tua... teu joelho, as tuas articulações, não são as mesmas que a minha, e nem que a da tua amiga, do teu amigo. Cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua dor, e vai ter a sua dor. E pensa, gente, eu conversando com um médico, fisioterapeuta aí, semana passada, durante um treino, ele fala o que tem de profissional que já sofre dores terríveis, porque foi profissional, e o profissional é muito mais exigido, treina muito mais, só que depois que ele encerra a carreira, tá quebrado. Por quê? Porque, pois o corpo dele é um estresse acima. Ele, ou ela, que é profissional, sofre. Tu imagina nós, que não somos profissionais, não treinamos pra isso, vamos lá de vez em quando fazer uma maratona. Eu digo de vez em quando, porque o normal é fazer de vez em quando. Tem gente que quer fazer quatro, cinco, dez maratonas, quarenta maratonas no ano. Pra quê, gente? Não faz isso. Você vai encurtar a tua vida de corredor, de corredora. Ah, mas eu conheço fulano que correu cem, duzentas maratonas e tá bem. Será que tá bem? E será que vai ficar bem no futuro? Porque o corpo cobra, gente. No futuro. Pode ser que agora, ele com trinta, quarenta, cinquenta, esteja muito bem. Mas e com sessenta? E com setenta? Vai tá bem? Eu quero ter uma velhice saudável. Eu quero ter o meu corpo saudável daqui a trinta anos, daqui a vinte anos. E ó que eu já tenho cinquenta e sete. Eu não quero ficar andando, sabe? Capengando ou sendo empurrado por outras pessoas porque eu exagerei hoje. porque eu abusei hoje. Então, pensa bem. Antes de você colocar na tua cabeça que você quer correr uma maratona, uma ultramaratona, seja o que for, pensa na tua saúde amanhã, no futuro. Ah, eu quero viver agora, amanhã não me interessa. Tá bom, cada um faz a tua vida o que quiser. É a dica que eu tô te dando conversando com especialistas, com médicos, com profissionais, com ex-atletas. Todos são unânimes em dizer, não exagere. Vai com calma. Maratona é uma, duas por ano, no máximo. Ah, mas eu faço maratona andando. Tá bom. Quer ficar andando cinco, seis horas? O problema é teu, mas o teu corpo vai cobrar isso no futuro. Pensa nisso. Coloca isso na tua cabeça e entenda que maratona não é brincadeira. Meia maratona? Até você consegue fazer bastante meias maratonas no ano. Quatro, cinco, seis, dependendo da pessoa até mais. Mas é meia, 21 quilômetros, que também já é bastante. Não é pouca coisa. Mas os treinos são menos, né? São menos treinos. Você pode treinar três vezes por semana e fazer uma meia maratona. Agora, maratona, gente, não é bolinho. É muita coisa. Eu já corri seis. E quando vou correr a próxima? Eu não sei. Ano que vem você vai correr? Provavelmente não. Por quê? Porque o meu corpo nesse momento não tá pronto pra isso. Exige treino, acabei de falar. Exige de você estar bem, física e mentalmente. E o desgaste, né, gente? Será que você precisa correr uma maratona? Você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Venha correr, como eu já disse em outros vídeos. Então é isso. Fica a dica. É um desabafo e ao mesmo tempo um alerta que eu faço nesse vídeo. Porque eu vejo aí, né, a gente tá numa ronda de muita gente correndo, todo mundo gosta de corrida. Corrida realmente é um exercício sensacional, faz bem pro corpo, faz bem pra mente, mas sem exagero, com moderação. Se a gente fizer tudo na vida com moderação, a gente vai longe. Agora, se a gente exagerar, pode ser que a gente não chegue tão longe assim. Valeu. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse alerta. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, principalmente aqueles que começaram na corrida agora e já querem fazer uma maratona. Calma. Pelo menos cinco anos de corrida pra você pensar numa maratona. O teu corpo tem que estar fortalecido. Fez fortalecimento? Faz fortalecimento? Tá preparado com a cabeça, com o corpo e com o tempo? Se você tiver tudo ok, beleza, taca-lhe o pau. Mas é a minha opinião e eu acho que ela pode ajudar você e outras pessoas que porventura estejam aí entrando na onda de achar que todo mundo tem que fazer uma maratona e não é preciso. Você não deixa de ser corredor porque não correu uma maratona. Legal? É isso. Obrigado que você tá seguindo o canal. Se inscreva. Não se esquece de se inscrever. É importante pro careca. Bons treinos. Boas corridas. E ó, vida longa na corrida, gente, sem exagero, com moderação.